Brinque com você, musão Ei, DJW Sabe, nós tem o placo e anda bem trajado Dentro da balada é só barcar de gold Se liconé é brinde, se nós mete o saco E se transar gostoso, ganha iPhone 12 Nós saca tudo, não bloqueia nada É festa linda, nosso bom de bar Nós colhe a GG que é mais de 200 Te apresenta a tropa do arranca Pague seguro, nós recolheu tudo Se tiver conta, manda no PV A festa do chefe, nós domina tudo E ainda por cima, domina as bebê Baby, brinque com você São, hoje é festa linda Convoca suas amigas pra fazer um arregaço Festa de ladrão Baby, brinque com você São, hoje é festa linda Convoca suas amigas pra fazer um arregaço Festa de ladrão Brinque com você Brinque com você São, hoje é festa linda E aí, GDW Brinque com você São, hoje é festa linda Sabe, nós tem o placa e anda bem trajado Dentro da balada é só barcar de gold Se silicone é brinde, se nós mete o saco E se transar gostoso, ganha iPhone 12 Nós saca tudo, não bloqueia nada É festa linda, nosso bom de bar Nós colhe a GG que é mais de 200 Te apresenta a tropa do arranca Pague seguro, nós recolheu tudo Se tiver conta, manda no PV A festa do chefe, nós domina tudo E ainda por cima, domina as bebê Baby, brinque com você São, hoje é festa linda Convoca suas amigas pra fazer um arregaço Festa de ladrão Baby, brinque com você São, hoje é festa linda Convoca suas amigas pra fazer um arregaço A festa do peça de ladrão Brinque com você São Esse DJ tá abriu Brinque com você São